Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, estou aqui na minha casa aqui deitado, mano, deitadinho aqui, vou levantar agora de boa E é o seguinte, mano, eu anunciei aquele Golf GTI pra vender, tá ligado? Vamos vender hoje Tô com a camisa do Flamengo porque amanhã tá na final, então só pra fazer aquela homenagem, né mano, amanhã Sei que muitos vão falar assim, ah, tem que perder, tá ligado? Tô torcendo pra perder, tá ligado? Muita gente tá assim, mas tem muita gente que fala assim, ah, não, não, tem que ganhar, que tá repressando o Brasil Eu sei que muita gente vai falar, ah, não, 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 Flamengo é o lixo, não, 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 só Flamengo é o lixo, aí vai ficar essa briga toda, tá ligado? E aí eu tô cagando pra vocês, a parada é o seguinte, eu tenho que vender esse carro, o problema é que vindo pra cá, olha a merda que deu Eu tenho uma encostada no carro e quebrou, velho, e tem dois caras querendo comprar o carro agora Então o que eu tenho que fazer primeiro, meu? Eu tenho que passar na mecânica de um jeito que eles não vejam E eu tenho que consertar esse carro, velho Senão não adianta E eu não posso anunciar ali que eu quero um mecânico, porque senão vai dar ruim Então a gente vai lá na mecânica de boa, tô descendo aqui a favelinha com o golzinho, aquele golzinho que a gente comprou Eu anunciei ele por 100 mil ou 5 vezes de 22.500, velho Eu acho que é safe, né, mano? 5 vezes, se o cara quiser pagar em 5 vezes Então a gente tem que fazer isso o mais rápido possível, tem que ir lá na mecânica primeiro Então, deixa aquele like já no iniciozinho do vídeo, se você curte aqui a série De GTA V Roleplay Já se inscreve no canal, vão bater 120k de inscritos aí, já deve ter batido, ou pra bater rápido Então, convida todo mundo Tem o Discord do canal, sim Tem quase, tem mais de mil cabeças lá no Discord do canal já E eu sei que dá pra bater mais, então Se você gosta do canal aí, quer receber os vídeos certinho, na hora certa, já que não chega a notificação Lá no Discord chega a certeza, mano Porque eu tô lá e vejo, todo mundo chega na hora certa Então você pode entrar no Discord, tem o pessoal conversando lá, jogando Então é nóis, mano Parado o seguinte, eu tenho que achar a mecânica aqui primeiro Onde é que tá a mecânica? Tá, eu sei onde que é a mecânica É sempre no mesmo lugar lá, né, velho Sempre no mesmo lugar, vambora E também tem um membro, se você ainda não é membro do canal É estilo subscriber, é só você seguir o canal Porque mês que vem a gente vai fazer algumas livezinhas, tá ligado? Aquele esquema e a nóis, mano Então chega de conversa e vamos achar essa mecânica logo Porque senão os caras vão pegar e vão vazar, mano É só sempre por que você vai vender o carro Porque eu tenho que ir Se você não viu o vídeo anterior Agora eu tenho que comprar as paradas lá, velho Eu tenho que comprar e eu não tô sem dinheiro, ó Sem dinheiro nenhum, ó 2.500 reais, velho Então eu tenho que dar um jeito de vender esse carro aqui Tomara que tenha mecânico aqui, ó É aqui que é a mecânica Por favor, tem um mecânico aqui Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor, mecânico por aqui Como eu teria no chat, ó Mecânico disponível para fazer revisão Eu não posso falar, velho Não posso falar que o carro tá quebrado Senão os caras vão querer diminuir o valor do carro, mano Se não tiver mecânico, ferrou, velho Só chamar Qual que é o telefone, tio? Eu não sou o telefone de vocês, não Pronto, adicionei o cara E ele foi que já tá chegando aqui Vambora Vamos esperar aqui o cara lá de fora Tirar o cinto, né, mano Ô, rapaz Opa Bom dia Tranquilo? Tranquilo, tranquilo Bom dia, bom dia Tem como dar uma mexida no carro aí hoje? Tem, pô, claro Deixa eu dar uma olhada aqui Foi amassado aqui, né É, deram uma porrada no meu carro aí, mano Vou dar uma olhada no motor Se tá tendo algum problema Mecânico também, esse rapaz aqui? O meu gerente, mecânico Ah, gerente Tipo assim, você consegue dar uma arrumada, tipo assim, hoje ainda? Porque eu tenho que vender esse carro, né Consegui Consegui Aí eu não queria que tivesse nenhum arranhão nele aí, não Tranquilo, eu acho o valor, eu coloquei ele ali dentro deles Só pra gente tentar mexer Quer dar uma reformada, senhor? Ou vai vender esse mesmo? Rapaz, eu vou deixar assim mesmo, tá ligado? Porque aí o cara, quando comprar, ele dá um jeito aí Passa também lá a localização feita Deixa eu destraçar a localização da nova mecânica Enquanto eu coloco o carro lá dentro Correto O senhor tem em mente aí, onde que fica a Los Santos? Já ouviu falar da Los Santos? Los Santos? É, a mecânica lá do centro, lá, tá em cima lá Eu acho que sim Então Perto de um lugar, uma loja cara? É, bem isso mesmo Ah, pode crer, sim Então, essa mecânica aí é a nossa nova localização, Tino Nós não estamos atendendo mais aqui Só lá Ah, sim, pode crer, valeu A próxima vez eu levo lá Correto Deixa eu ver o que ele tá fazendo no carro ali Ah, rapaz, eles estão lá em cima agora, em outro lugar, velho De boa, de boa Não sabia disso Tomara que ele dê uma mexida no carro mais rapuncido ali, velho Não vou gastar muito, eu quero só que ele dê uma mexida Olha como é que é o motorzão desse carro, o carro é bonito Tem uma linha de ouro ali atrás, ó E eu tô vendo aqui, o resfriamento do motor tá meio ruim Aí eu vou consertar pra você aqui Dá uma olhada nas velas aí, ó Mas não vai dar muito caro não, tô ficando tranquilo Tranquilo, tranquilo Dá uma olhada aí também, mano Porque também tem gente... É, é que é mais importante essa parte aqui Se o cara ver essas amassadas aí Ai, quebra Os hidro quebrados Pô, só que isso aqui Ô, mas calma aí, quanto é que vai ficar isso tudo aí? Camil Milzão? Ah, de boa, de boa Tive até esquecido que eu tô na capa aqui do dinheiro Aí eu tenho que sacar lá primeiro, né, mano Pra trazer o dinheiro, né É, ou tu faz pelo Paypal, sabe? Pela transferência Ah, sim, Paypal também dá, né De boa Tem uma olhada aqui por baixo? Não, vai ficar daí, ô mecânico Senão entortou a longarina aqui dessa roda do direito Aham Cara, tem uns três caras que querem comprar o carro, né Vou vender esse carrinho aí, pô, pros caras ali Tem que ficar inteirinho, né, mano Mas é um belo local, hein, cara Tá pedindo coassinante Cara, tipo assim, eu fiz umas consultas aí E os caras falaram que lhe dá pra pegar até um seisão nele, né Boa, né É simples Ou cinco de dois mil, vinte e dois mil e quinhentos Eu tinha um desse aqui, ó Eu tinha um carro desse, eu vendi por duzentos e cinquenta mil Dozentos e cinquenta mil você vendeu esse carro? Aham Comprei, comprei por cento e cinquenta mil na consulta na área quando eu tinha Daí ele acabou, né Daí veio um cara que ele não comprava Se tu anunciar hoje, ô... Como que é o seu nome? Tonhão Se tu anunciar hoje, tu consegue, hoje em dia, duzentos mil nele Sim, sim Caralho, eu anunciei por cem, velho Não, não Tá, mas aí você tá perdendo Não, não, tá perdendo, cara Esse carro aí Nossa, idade Vai que eu passei aqui, então É, esse carro é uma relíquita, né É um carro antigo aí Você pode ver até pelo motor aqui, ó O motor é tudo preparado pra... Pezinho Pra corrente, ele é diferenciado, diferenciado Cromado aqui, ó Sim A interna dele também, ó É toda notificada Belo carro Pode crer, velho Pegar um diazão bem louco pro carro antigo aí Ele paga duzentos mil, bem fácil Pode crer, não Não, ainda bem que eu passei aqui, então Vou aumentar aqui no Máfia Só não vende por menos de cento e cinquenta Senão você perde Não, de boa, de boa Tem que ser mais, tem mais de cento e cinquenta Tranquilo Já tá tudo certinho? Tudo, tudo certo Só passar o... Deixa eu te passar Passa um paninho, né, ô Você pega o dinheiro aí? Não, pode acertar com ele aí, que eu... Vou dar uma calibrada nos pneus aí, cara Eita 3, 2, 3, 2, 3, 2 Só pra ficar o número no brilho Tá certo, tá certo O pneuzinho Calibradinho, mano Mas só vai calibrar um só, né, os quatro, não? Não, não, esse daqui eu só passei o spray Na lataria Ah, você passou o spray? Por isso que você tava calibrando, pô Não, não, não Tô me ligando aqui Deixa eu te atender aqui Caralho O que já já ir transferir, hein, rapaz É... O meu passaporte é 42 É, não pode tá diferença, né? Tá tudo certinho Rapaz, eu sou meio ruim de celular aqui Como é que eu faço pra nivelar Paypal pro céu? Tu... Tu mentaliza Eita, peraí Deixa ele tá... Esse daqui é um pouquinho só... Só falta agora ele... Esse daqui já tá calibrado, ó Aí, foi? Aí, pô Tranquilo Valeu, valeu pelo trampo aí, irmão Muito obrigado, hein Te cuido aí Valeu, é nóis É só chamar que tem meu número aí É só ligar Tranquilo, valeu Nossa, ainda bem que eu passei aqui E vendei por cenzão, véi Os caras falam que menos de 150 é coisa A gente vai ter que conversar com os caras lá, filho O valor mudou O valor mudou Eu vou ganhar uma graninha em cima desse carro Posso dividir, posso dividir Não tem problema, não Vou dividir em 5 vezes De 44 mil, então 5 de 44, se o cara quiser 5 de 40? 5 de 40 vai dar... Eita, tanto de carro ali, véi 5 de 40 5 vezes 4, 20 200 mil, certinho 5 de 40, véi Mecânico Precisa de um mecânico Só me chamar Demorou Demorou, demorou O mecânico de gente boa aí Tá disponível toda hora, véi Provavelmente ele não dorme, né Tá disponível toda hora Acho que os caras tão ali esperando, mano Nossa senhora O que que eu vou fazer, mano Vamos ver quanto é que eu vou cobrar agora dos caras, tipo O mesmo carro tá novinho Já não tá mais quebrado E é só cara com carrão Tá querendo esse carro aqui, véi Não sei o que que esses caras viram nesse carro, mano Tá de boa, mano Só mais investir em outro carro depois E aí, meu jovem, bom? Tranquilo Vou te falar É tu que tá vendendo esse carrinho aí no LX lá? É, mano Só que teve uma alteração aí no valor, hein, mano Aqui, ô velhinha Que eu dei uma passadinha na mecânica Os caras falaram que eu tava tomando um preju Vendendo pra esse valor, véi Entendi Qual que é o novo valor aí? Então, subiu, subiu cinquentinha, véi Cinquenta? É, vou dar Eles falaram pra mim que eu conseguiria vender até por duzentos Mas eu vou subir cinquentinha pra... Eu te dou cinquenta agora pra gente fechar, cento e cinquenta Mas você vai querer avista ou parcelada? Avista, na mão, no Paypal, se você quiser Melhor no Paypal não, pra não ter que ficar andando Não, no Paypal, pra não ter que ficar andando com o dinheiro Ah, então de boa, então, mano Passa pra mim, é... Vinte e quatro, de boa, mano Tá querendo? Agora Não, meu melhor é eu te botar pra vender aqui, não, pô Vai pedir seu dinheiro todo já, acho, do banco Não, eu já te passei Aí você me passa a chave por um real e é isso Ah, de boa, de boa Totalmente, tá, mano Aí depois você só sacar lá no Paypal, sabe como que funciona? Tô ligado, tô ligado Ai, mano, é trocado esse bagulho aí, esse cara aí, mano O que que é? É tu que tá nociando esse bagulho aí, desse cara aí, mano Você que tá, beleza Já foi, já, mano O cara chegou primeiro aí, já, velho Como assim? Você não deu nem um minuto, pô Ah, exatamente, mano Mas aí o cara chegou, ele foi o primeiro, velho Ah, mas eu tô esperando, vocês saíram, velho Ah, eu saí com as minhas, mano Ah, eu acho... Ah, oh... Oh, cara, as ideias, mano Aí você compra com o cara aí, tio Vão diga pra ele, mano Calma Ah, então, tomar banho, tomar aqui Ah... Deu mole, velho Ah, demole, porcaria Não, tô duro, porra Eita, calma aí, mano Sacanagem Deixa eu passar a chave aqui, mano Tem que ter cuidado, aí Eita, porra Chegou a droga Mas soltou o míssio aí, velho Ai, caralho Chegou, foi a droga Ah, agora deve ter ele, pelo amor de Deus Agora foi, agora foi, mano Ah, era o carro mais barato que teve, hein, mas Vendi por um real pro cara aqui, mano Isso deu mole, velho Black Friday Pô, em real, tirando o paypal, né, pô? Deu mole, deu mole, chegou atrasado Ah, foda-se, caralho, foda-se aqui, ó Eu compro outro, foda-se Ah, então valeu, compra, mano Valeu, valeu, valeu Eu vou lá comprar mesmo, eu tô de sacanagem Só não vou depender de ninguém É, foi esse cara aí, velho Tá ok, irmão? Ixi Você vendeu muito barato esse carro aí, tá? Tomou uma dura dos homens Trabalho lá na concessionária, esse carro aí você podia 200 e pouco é fácil Ah, tô ligado, tô ligado, mano Tipo assim, só esse dinheiro aí já tá de boa já, mas não dá adiantado Não, tranquilo É que eu comprei barato, né, mano? Pelo menos também vendi um pouco barato, de boa Ah, você compra barato? Cada um, cada um é o seu Tá certo isso aí No final sai no lucro, pode ter certeza Tá certo No final você sai no lucro, eu sai no lucro, todo mundo sai no lucro Exatamente, ninguém perde, só o rapaz ali de ação que perdeu, só Ah, isso aí, perdi, perdi porra nenhuma nota de carneta de sonho Só perdeu o boga pra nós, perdeu o boga pra nós Ah, cala a boca aí, ô seu armadinho, viado Seu fé da mãe, afasta Vai tomar banho, seu... Ah, minha mamã, cagada Ah, porra Ah, vai te tomar banho, fiada Já te perguntar aí, mano, já que você compra o carro aí Tem algum carro BR por ali, mano? Aquela concessionária ali, top mesmo Ah, vai te perguntar aí, mano Ah, que 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 eu sei não, pô Desse diferenciado assim, importado, não tem não Tem só os normalzinhos mesmo da cidade Pode crer, pode crer De boa, de boa Valeu aí, mano, faz o maior proveito do carro aí, mano Ah, irmão, eu te bravo Valeu Valeu É, vendeu lá, vendeu lá Vendeu aí, mano Tem o... O cara de azul tava puto ali comigo, velho Que ele queria comprar o carro Ah, velho Ah, velho Eu comprei e os caras falaram que eu podia vender por 250 mil, velho Mas eu saí no lucro, velho Eu comprei por 15, mano Ganhei 135 mil no centro de um carro, velho Poderia ter ganhado mais? Poderia ter ganhado mais, mas... Pra que olho grande, mano? É, eu também fui burro também Poderia ter pegado mais mesmo Possuídos Vamos ver a gente tem a nossa popzinha aqui Nossa popzinha aqui, ela é bruta, mano Ela é bruta Não chama a atenção de ninguém Tá ligado? Então já tá de boa ali, mano Já conseguiu vender pro cara O outro ficou puto E eu tô cheio da grana agora Cadê no Paypal? 150 pau, mano Ô, irmão Ô, irmão Dá o papo aí Você não tem um as-info aí, não, irmão? Info? É, uns negócios de esmanche e tal Cara, essa parada aí eu não tenho, não Nem faço essas paradas, mano Acho até errado isso aí que você faz, mano Eu não Você tá te perguntando Ah, você tá perguntando o que você quer, né, velho Não, pô Só tô perguntando só pra saber Pra não passar perto, pô Que isso? Ah, tá Só quer passar perto Só quer saber pra saber É só porque você é curioso só, né É, curioso, um pouco curioso Entendeu? Entendi Não, tá certo Tá errado, né Não sei se você é assim, tá ligado Não, só assim não, mano É, quer dizer, só assim Nasci assim, né, mano Ah, você nasceu assim Já, já, já Tá certo, pô Também nasci assim Tá certo Todo mundo nasce assim, né, mano Ninguém escolhe É, mano O certo é pelo certo E o errado é pelo errado, né Não sei se você sabe disso Correto, mano Se você for pra cima Nem consegue descer, né É, mano É a mesma coisa Se você for pra baixo Não sobe Exatamente Você entendeu? E aquela rampa ali? Aí tá lá, né Ela sobe e desce Então desmente tudo que você falou, não? Ah, não sei, né, cara Eu não sou físico Exatamente Tem que ser químico Pra saber a equação Não, pô Será que é químico mesmo? O cara de azul Ele tá puto aí, mano Tá querendo comprar aquele carro ali Só que ele não Chegou atrasado Tem que dar a bunda pra ele Pra ele comprar Vai, mano Vai te quebrar na capada Você tá ligado? Seu arrombadinho Nossa Ué, irmão Dá uma carona aí Eu vou matar esses caras Ô, seu arrombado Irmão, você tá de sacanagem? Deixa eu deixar esses caras aí Deixa esses caras aí Deixa esses caras aí Opa Ô, desgrito Mais que os PM Os coxos lá de frente Pera de EPM Vambora Vou ficar com medo desses caras não A parada é ficar ali no banco Agora esperar Que eu quero guardar meu dinheiro Ah, perigo Parar ou eu dou uma migalha pra ele Já tá de boa Vambora Vambora Tem que guardar minha grana aqui, velho De buena De buena Porra Só sete horas Esqueci, velho Ô, desgrão Ah, já guardei o dinheiro ali, velho É só dar a opção ali de Paypal Que dá pra guardar a porra do dinheiro, velho Os caras estão indo tudo lá também, né Aviãozinho aí, ó Que aviãozinho esses caras aí Agora é o seguinte Eu vou lá pra Pra Colômbia, mano Vou tentar encher essa motinha aqui, velho E trazer pra cá, né Será que eu vou conseguir? É foda, mano Só que eu tinha que ter dinheiro na mão, né Tinha que ter dinheiro na mão Primeiro eu tinha que testar só com 10 mil, velho Será que tá na promoção ainda? Eu tenho que pegar 5 mil no banco E vou lá pra cima Exatamente, mano Ah, mas filha da ego arrombado Cara, o cara só xinga, mano Bate no carro dos outros Tá nervoso aí, mano Cuidado Como é que é? O que você falou aí, irmão? Tá nervoso aí, porra Ah, porra Aquela porcaria daquele caro Quer dizer, caro não é Como é que é o nome do bagulho ali, irmão? É Aquela porcaria daquele banco É isso aí, é o banco É o banco É a porcaria do banco Sacanagem, porra Daqui a pouco abre, porra Vai demorar, irmão, olha 4 horas da manhã aqui, porra Tá de sacanagem Vai só dormir, porra Meu caralho Aqui nós fica 24 horas, porra Fica até de 4 Pode crer, pode crer, mano Perguntei ele se tá na promoção ainda Pros pessoal lá de cima Perdeu alguma coisa aí, irmão? É Perdeu alguma coisa aí? Não, amor Perdi nada, não Tá cercana aí, tio? Não, não tô cercana não, pô Vim falar com tu, mano Eu não tô até ideia Eu não tô até ideia Com o bagulhão, tio Ô, Lug, então Cê é malucão, então Cara, o que que gosta de trocar ideia aqui do lado? Tá de sacanagem, porra Você tá precisando de ajuda aí, Lu? Eu não tô precisando de ajuda, não, irmão Só vaza daqui, mano Tá de sacanagem Tô falando com você, não, irmão Tô falando com você, não Ah, tô nem aí, irmão Vaza daqui, pô Ninguém quer olhar pra tua cara, não Sacanagem O sinal abriu aí, cês nem viu Caralho Vai abrir agora aí, ó Pim Porra, não abre o sinal, mano Olha lá, porra Porra, esse sinal quebrou, mano Vai pra cá de caralho Bora, tá tudo aberto agora Ah, esse cara vai ficar me seguindo agora, tio? Conversei com os caras lá da Colômbia E eles já tão lá na fronteira, mano Ó Eles já tão lá na fronteira E eu vou lá pegar com eles, ó Eu vou pegar 10 De primeira eu pego 10, tá ligado? Pra fazer o teste Se eu vou conseguir chegar lá no meu caminho certinho Que eu quero fazer Caso eu consiga Eu vou comprar Eu vou aproveitar essa promoção deles E vou encher, mano Vou encher lá E depois eu vendo pra alguém aqui na cidade Eu vou em alguma favela dessa aí Ver se alguém tá querendo Não naquela ali mesmo, velho Que eu tô Aí eu vendo pros caras um pouco acima Tá ligado? Eu compro 50 mil lá de parada E tento tirar uns 60, 70 mil Ganha 20 mil fácil, mano Então vambora, vambora, velho Nessa motinha aqui a gente consegue botar 10 já Só que ninguém pode pegar nós, velho Se pegar já era, velho Se pegar já era, velho Vamos torcer pra não dar ruim aqui, velho Eu tô com a camisa do Flamengo, né, mano Camisa do Flamengo não me dá azar, não Só me dá sorte Até hoje eu tô safe, ó Hoje já ganhei uma graninha Tá ligado? Sempre que eu tô com a camisa do Flamengo dá sorte Aí só assim Mas amanhã no jogo Amanhã no jogo Camisa 7 aí, ó Não sei quem vai ser a camisa 7 Vai meter 2 gols Eu sei que vai meter 2 gols, mano Amanhã vocês podem vir aqui e falar Pô, realmente o cara fez 2 gols Tô ligado, vocês estão vendo Tô aqui na fronteira, mano Cadê os caras, tio? Olha os caras ali do outro lado ali Acabou de chegar ali também, mano Vou pegar aqui com eles aqui Ó, meu irmão Oi que... Buenas noites, irmão Sim, sim Buenas noites Então, queres comprar nossa mercadoria, mano? Sim, irmão 5... É... 10, irmão Vai sair 5 mil, certo? Exatamente, irmão Exatamente Bom Vocês podem passar sua conta de Paypal, mano? É... Meu passaporte é 1-0-2 102 Aí, irmão Ah... Eu transferi para vocês aí, irmão Sim, sim Chegasse o pagamento a caro, mano Muito bem Tranquilo Aí, cara Agora é o seguinte Eu vou pedir Ver se eu posso passar por ele Cá está, mano Éstase Uma droga muito boa É... É fácil de fabricar Os mais jovens Os mais velhos Todos adoram Porra, 10 Já sabe o que fazer agora, né, mano? Sim, irmão Irmão Só te perguntar uma coisita Posso passar por dentro do seu território Para fazer um caminho diferente? Creio, Joe Se tiver lá a cidadania Sim, mano Irmão, minha cidadania vai vencer hoje, irmão Então... Acho que ainda estou... Você está liberado Oi, mano Oi Ah, tranquila Tranquilo Depois ainda eu voltei para pegar de novo a cidadania, irmão Claro, claro Muitas graças aí, irmão Então deixa eu ir lá Para não dar problema Essa pouca quantidade Se precisar de mais Procurar aqui Os homens da Colômbia Sim, sim Eu estou aí... É... Treinando-me em mente Para... Fazer o trajeto certinho Se der tudo certo Eu volto aqui para pegar mais, irmão Entendo, entendo, mano Tem uma localização muito boa Eu não me recordo bem o nome Mas tem umas gangues, mano O Naruela É uma parte mais humilde da cidade Muito boa Para poder esconder Lá é um bom lugar para traficar, mano E se aparecer a polícia Os homens de lá Também irão ajudar a você, né Tranquilo Muito obrigado a ele, mano Eu que agradeço, mano Continua vir aqui e comprar as drogas, mano Estás um bom preço Obrigado, valeu, irmão Muitas graças, mano Até que vem aqui mesmo É o único lugar que dá para comprar, né, irmão Então vamos embora, mano Ele autorizou a gente passar aqui por dentro, né Ainda Porque vai vencer hoje a minha parada Estou gravando aqui na quinta, né Como vocês estão vendo, na sexta Então vamos embora, tio Vamos embora Eu sei o caminho que eu vou fazer Calma Eu tenho que marcar lá a favela, né Calma aí Está por aqui assim, ó Minha residência É isso aqui mesmo, ó Minha residência Ele está mandando passar por lá Só que não, né, mano A gente não vai fazer isso Tem dezinha aqui, velho Tem que dar certo, velho Tem que dar certo, né Ó, vocês veem lá Eu estou com 146 mil agora, né Porque eu passei 51 por cara Eu tenho que fazer isso, guys Mas, é Antes de eu pegar essa quantidade toda Eu tenho que ir em alguma favela Aquela ali mesmo Comprei para vocês Saber se alguém vai querer comprar Mas não adianta eu pegar E ninguém comprar de mim, né E aí eu tenho que ter o que? O fornecedor, mano O fornecedor é isso aqui Eu tenho que ter o cara lá na Lá na parada para comprar Se não eu vou acumular ali Pode dar ruim para mim Os caras, sei lá Bater lá e fazer Historia na casa Então Então vou fazer esse teste aqui Se der tudo certo E GG GG para nós A gente começa com a motinha Depois vai com o caminhão Carrinho Depois um caminhão Depois um helicóptero Navio Trem Submarino Tá ligado? Foguete Míssel A gente vai fazendo transporte tudo Drone É Aí Tá ligado? Tipo Daqui em 50 anos Assim Os caras conseguem lançar um dronezinho Aqui para nós E você está vendo até aqui Não deixou like ainda, né Vamos bater 3k de like aí Dá like aí Dá like aí Olha o tanto de like que tem Dá like Para chegar a 3 mil Não vai quebrar subido não Ficou de vídeo grande, né Ficou de vídeo grande Não dá like Vambora Vambora O caminho é esse aqui mesmo Que a gente tem que passar, mano Tomara que não tenha batida Eu não botei na moto Tá comigo Eu sei Se aparecer alguém aqui Eu jogo, mano Tá ligado? Eu jogo no chão, mano Entro no meio dos matos desse aí E jogo Já era, filho Nossa, agora que eu estou vendo Minha gasolina, velho Tomara que dê certo Essa gasolina aqui, velho Olha a minha gasolina Tá na metadezinha aí Para acabar Vai, 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 vai Camisa do Flamengo Vai me dar sorte Aqui é minuto de tensão Por quê? Porque aqui é o EB, mano Do lado aqui A gente está passando o EB, ó A base dos caras do exército, mano Eu gosto de passar por causa disso Porque eles nunca estão aqui Sempre estão na cidade Alguma coisa, velho Estão aqui, eles não ficam Alguém está me mandando mensagem Quem é, velho? Ei, ei, velho Tá na city? Se tiver, dá um salve aqui Oxe, o cara está aí, mano Eu falei que é ele que eu estou assim Mandei ele lá na minha casa, lá, mano Aquele cara, o Jack lá Eu tenho que ter que pagar ele Eu vou conseguir pagar ele já, moto Vou passar os 10 mil para ele Lógico, eu estou contando Que eu vou chegar em casa, mano O GPS está mandando passar por onde? É, esse caminho do GPS aqui Ficou top, hein, mano Não é por nada não O caminho do GPS Mas eu vou aqui mais para frente Vou entrar na próxima Tensão, mano Tensão Minuto de tensão aqui Que se eu for pego Já era, tio Lembrando sempre Não faço nada disso Na vida real Preciso eu ficar falando isso Sempre Não precisava não Mas é bom falar, né Que sempre tem, né Alguns aí Que preciso de ouvir Eu nunca faço isso Na vida real Se não, você vai se ferrar, tio Só um game Mas aqui dá para fazer Na vida real Então por isso que a gente Está jogando roleplay Isso aqui dá para fazer Na vida real Vambora Ó, um quilômetro e meio Para chegar na nossa casa Um quilômetro e meio, vai Nossa, esse caminho aqui É muito bom, cara Você é doido Eu não sou meio doido De parar aqui no poço, não Calma aí Parar no poço Dessa hora aqui Já é demais Vou virar a esquerdinha aqui Porque eu também não sou besta Não, não, não Vou sim, vou sim Vou passar aqui na frente E já é entrada da favela aqui Aí, acho que deu certo, hein Deu certo A camisa deu sorte Hoje de novo, hein A camisa deu sorte de novo Estamos aqui na favelinha Ó, tem uns caras chegando de moto lá Você está vendo? Nossa, não era para não estar vendo isso não, velho Os caras estão passando lá em cima Lá de moto, lá agora, velho Cheguei, cheguei na minha casa Deixei isso para lá Quem é que esses caras Será que eu chamei? Trancado, trancado Calma aí, mano Deixa eu guardar a parada aqui Vamos guardar, vamos guardar Aqui, ó Chegamos certinho, mano Deu certo, hein Colocar De boa, de boa Deu sorte hoje, hein Deu certo hoje, hein Mandei mensagem para o cara Ele está aqui, ó Vamos falar com ele ali Daqui a pouco ele vai bater aqui Ele está ali na trás, ali, ó Ele foi para a casa errada Ele não estava sozinho, não Tinha outro cara com ele Olha lá, sabia? E aí, meu bom E aí, tranquilo? Tranquilo E esse cara aí? Meu irmão aí, quer trocar ideia aí Que eu falei para você que ele Ele ia comprar uma casa? Ah, então Mas aí não é comigo, não, pô É a parada da casa Então, mas eu queria que você explicasse para ele, entendeu? Ah, a parada da casa Você tem que chegar com o cara aí Que vai perguntar se está disponível a casa Mas o maluco lá te respondeu? Não respondeu, velho Até agora ele não me mandou mensagem Nossa, mas está difícil, cara Pior que eu tenho que comprar a casa Porque eu já levei um pão daí E ela perdi para a minha tacada aí Então, velho O único cara que eu tenho contato Ele não me respondeu ainda, velho Vou mandar de novo mensagem para ele aqui Pô, valeu a força Será que os caras expulsam? Cara, eu acho que não, velho Acho que não expulsa não, tá ligado? Só que quando a gente te vê Você pega e fala que comprou a casa ali Aí provavelmente ele vai te pedir algum documento, né? Tá ligado? Eu acho que não tem problema de comprar a casa não Deixa eu perguntar um negócio para vocês aqui Desculpa aí, mas Você esmanja alguma coisa de desmanje aí, cara? Não faço nem ideia, velho Não, tá foda, mano Tem uns do selenatário aí, cara Tá enganando geral aí Ah, os caras falam onde que está Chega lá, não é lá Não, o cara meteu o louco em mim No outro, mano, lá, cara Foi 40k que ele cobrou Aí nós chegamos lá no lugar, cara Pelo amor de Deus Pô, você vem tão vacilando, hein, mano Aí deram mole, né, mano Aí não Pagasse Tinha que pagar só depois de chegar Só depois, mano Aí vocês vacilaram, hein Deu mole pra caramba, velho É, então Agora Tem que arcar que eu fosse crença Mas eu vou achar esse maluco ainda Mas onde foi que ele te levou, mano? O cara é burro Cara, ele não levou nós, mano Chegou nós lá no PIRS O burro não é lá numa mata lá Aí quando nós chegou lá já tinha dois Os caras nos rendeu Desolvou com essa treza Te matar? Que porra é essa? Não, desolvou É, só modo de falar Deixou a gente lá Ah, tá E meteu o pé com o dinheiro Não, daí tinha mais dois lá esperando, tá ligado? Aí os caras rendeu Catou a nossa grana e vazou, mano Pode crer, pode crer Fica moscando aí, mano Não é assim não, velho É qualquer um, não É, então A gente vai vivendo e aprendendo, né Criado com voz, sabe? Não, aí é o seguinte Se quiser comprar uma casa aí Acho que pode, mano Depois você fala com os caras aí É, mano, como eu falei Eu nunca vi ninguém aqui no movimento Eu também nunca vi Por isso que eu tô aqui até, mano Eu também nunca vi, então Por isso que eu falei pra você, mano Ô, eu tenho que te passar a grana lá, hein Da parada, da motinha Da parada lá? Da, é, da motinha Ah, então você tá nos corres de novo É, mano Consegui pegar a grana agora, tio Deixa eu te perguntar, mano Você tá ainda comprando as paradas que pega lá de cima? O que? Você tem logo pra nós? Ah, eu tô fazendo o teste aí Consegui trazer umas 10 aí agora Tá tudo certo Mas tá na sua casa ou tá aí no baúzinho? Tá aqui, tá aqui na casa aqui já Você trouxe o que pra nós? Extase Ixi, aí sim, mano Tem 10 aí, se você quiser, mano Mas você faz quanto isso aí, esses 10 aí pra mim? Quanto é que você acha justo aí o valor top? Cara, porque eu tô por fora Eu não sei se você ficou sabendo Mas mudou lá os bagulhos Tô ligado, tô ligado Eu fui lá e comprei lá com os caras Aí você comprou por quanto? Tá, eu comprei com eles lá Que tá na promoção Eu comprei por 5 Mas aí você fala que o preço normal é 8 Ah, se é 8, mano Eu pago 10, então Pagar 10? Então eu vou fazer assim Eu tô te devendo 10 E passa essas 10, já era Ah, então você formou, então, mano Ah, tá tudo certo, né? Ô, mano, obrigado aí Cara, eu comprei Valeu, mano Você comprou, mano? Comprei Se você conhece os caras que você vê Poder avisar, mano Aí quando eu trombar os caras já De boa, de boa Se eu perguntar Vocês têm interesse em comprar um produto? Comprar o quê? Um produto aí Que produto, mano? Uma branquinha Você tem aí? Aqui comigo não Mas eu tenho 40 Guardado Caralho Vou lá assim pegar a parada Calma aí Beleza, vai lá Deixa eu ir lá pegar a parada pra ele lá Que tá conversando com outro cara ali Que tá querendo vender pra ele também, mano Não vou ter concorrência aqui não, filho Se tiver concorrência aqui Eu vou mandar passar, mano Retirar Não quero concorrência não Vou tentar dominar Se pelo menos nessa área aqui Eu vou tentar Lógico, né? Junto com os caras Que é dono daqui, né? Pra não ser idiota Beleza? 8, 8, tracinho 5, 1, 1 Vou botar aqui na sua moto aqui É nóis, é nóis Valeu, irmão Valeu Botei na sua moto aí, ó Botei na sua moto aí, ó Botei na sua moto aí, mano Da uma olhadinha Botei as 10zinha Só um segundo aqui Vou mandar mensagem pro meu parceiro De boa, de boa Pronto, pronto Deixa eu dar uma olhadinha aqui Dá uma olhada aí As 10zinha aí, mano Mano, se você ficar comprando por 8 mil Eu pago 10, mano Paga 10? Aí eu não sei se o lucro vai compensar Pra você, entendeu? Não, tem Tem um lucro aí, né, pô? Tem um lucrozinho de 2 aí, né? É, 2 é um lucrozinho Ah, não sei se o senhor vai querer vender, né? Porque vender é embaçado Não, eu só vou pegar lá E aí eu vendo pros caras aí, tio Aí se você quiser, mano Já toda vez que eu pegar Eu guardo ali E aí eu te vendo tudo depois, ó Ah, então formou, então, mano Demorou? Pode ser assim, então De boa, de boa, então Vou colocar tudo naquele carrinho lá Que você andou naquela vez lá E vou encher ele de novo Demorou, demorou, demorou Demorou, mano? De boa, velho Qualquer coisa eu vou pegar mais lá E depois dou um toque aí no celular Só, só, tô na cidade até de noite, mano Até a noite de cima aí De boa, de boa, de boa Beleza? Demorou, então Valeu, valeu, velho Valeu, mano Valeu aí, qualquer coisa chama a nós Vambora, guys, vambora Deu certo, hein? Tá tudo certinho hoje O vídeo tem que ficar grande, hein, mano Eu acho, hein? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Deu sorte a camisa do Flamengo aí hoje A gente tem que passar ali embaixo Para botar gasolina Eu acho que eu tô sem dinheiro na mão É, eu tô sem dinheiro na mão Tem que passar no banco Então valeu, falou E até o próximo vídeo, velho Tchau 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 Tchau